Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Hoje é a nossa décima mini-aula sobre a Idade Média. Vamos falar sobre as monarquias feudais. Vamos enumerar aqui três pontos dentro da Idade Média. Primeiro ponto, século XII e século XIII. É o tempo da dispersão do poder monarca carolíndio. E o fortalecimento dos poderes locais orgânicos através dos grandes proprietários de terras, os susseranos. Segundo ponto, século XII e século XIII. Foi um período de fortalecimento do poder real da monarquia com as bases de estruturas feudais. As monarquias feudais. E, por fim, o século XIV, que começa-se a formar o início do estado absolutista. Do estamento absolutista. Tempo que o feudalismo começa a entrar em decadência. Vamos aqui estudar agora esses períodos mais para frente. Lembrando aqui, a decadência do Império Carolíndio, no qual nós assistimos os nossos últimos vídeos, nas nossas últimas mini-aulas, veio com a morte de Carlos Magno. Carlos Magno fazia uma unificação de poder político, junto, claro, com a Santa Igreja Católica, que também era um elemento unificador. Carlos Magno conseguia unificar tudo isso, porque ele tinha uma personalidade muito forte, determinada, e ele conseguia fazer uma unificação de tudo. Depois de sua morte, com o seu falecimento, passa-se aos seus herdeiros, que não conseguiam fazer nada, praticamente. E assim os poderes começam a se concentrar nas mãos de nobres locais, de duques, condes, marqueses, como nós assistimos nas nossas últimas mini-aulas também. Porém, a Santa Igreja Católica continua exercendo o seu papel aqui, fazendo o crescimento dos tecidos social católicos no reino. Santa Igreja Católica não para, porque ela é o motor deste período. E o século X foi um século de fragmentações dentro do reino carolíndio. Houve tantas fragmentações que o reino não conseguia se defender contra os invasores, gente, os invasores bárbaros. E aí que, depois do fim da dinastia carolíndia, chega Hugo Carpeto, ou Roberto Forte, conde de Paris, que assumiu o poder ainda no século X, dando início, assim, aos capetíngios. Então tivemos os merovíngios, começando com Clóvis, os carolíndios, os carolíndios, Carlos Martel, Pepino Breve, Carlos Magno, e agora temos a chegada de uma nova dinastia, que é a dinastia capetiana, que governará a França durante 300 anos. E esse processo começa com Hugo Carpeto, que governou durante cerca de 10 anos, de 987 até 997, porém, Hugo Carpeto será reconhecido como o sujeito que passou o poder real para Paris. Ele pega e transfere tudo. Agora é Paris que vai mandar em tudo. Vamos transferir todos os poderes para Paris. Já começa uma mudança aí. Começa uma mudança. As pessoas começam também a querer ir para Paris, morar em Paris. Paris começa a ser um centro pujante dentro do Império, uma cidade pujante, e as pessoas começam a querer morar lá. Paris, que tem como sua padroeira Santa Genoveva, vale aqui nós lembrarmos. O século XI. O século XI também não tivemos muitas novidades. Tivemos a continuidade da descentralização. O rei, infelizmente, ainda não tinha tanto poder. O reino dividido. Muitas brigas internas. Infelizmente, muitas disputas entre localidades. E um reino bastante dividido em um monte de condados, em um monte de ducados, entre poderes exercidos, às vezes, por marqueses, e certos marqueses até que cruéis. E alguns rebeldes também. Aquela época virou uma época de bagunça. Porém, todos ainda eram unidos pelo tecido social católico. Embora nós tivéssemos uma bagunça de poder, um vácuo, poder político, assim, bastante desleixado, porque era totalmente descentralizado. Um falava A, outro falava F. Um falava E, outro falava Z. Era totalmente descentralizada a coisa. Porém, o tecido social católico continua. Esse tecido social católico, que Carlos Magno consegue também fazer. Consegue fazer, claro, com a ajuda da Santa Igreja Católica, consegue implementar esse tecido social católico. Carlos Magno é que tem esse poder de unificação que outros não tiveram ainda. Porém, hoje ele não está mais presente. Vale aqui nós colocarmos. Esse tecido social católico, que ainda consegue unificar o reino, porque não importa onde você estava no reino, lá estava a Santa Igreja Católica. Não importa a briga política que você tivesse entre alguns detentores e poderes temporais, a última palavra era da Santa Igreja Católica. Ninguém usava mexer. O respeito com a Santa Igreja Católica era imenso. Era imenso. Podia haver lá problemas políticos entre locais, mas a Santa Igreja Católica ainda mantinha o seu status. É um motor da Idade Média. A partir do século XII, temos ventos de mudança. A estrutura começa a mudar. O poder real começa a ser fortalecido. Começa a ser fortalecido. Ah, ele começou a ser fortalecido de uma hora para outra, sim? Estralar e dedos? Não. Ele começa a ser fortalecido gradativamente, ainda dentro dessa dinastia, dessa nova dinastia dos capetíngios. Isso surge. O poder real começa a ser fortalecido novamente de uma forma lenta, centralizadora, e começa-se um movimento chamado de monarquias feudais. A estrutura passa a ser centralizada com base numa estrutura feudal. Como começou tudo isso? Como começou? Começamos aqui com o rei Luiz VI, que passou a exigir cerimônias de homenagem e fidelidade de todos os grandes senhores feudais, de todos os condes, marqueses e duques, os grandes proprietários de terra, os suceranos. Ele chegou assim e falou, vocês terão que fazer homenagem e fidelidade ao rei. Vão ter que agora dançar essa música. ponto, colocou ordem. Os senhores feudais passam a ser submissos à figura do rei. Assim tínhamos o soberano, o rei e os suceranos, os grandes senhores feudais, os nobres, os condes, marqueses, duques, que juravam fidelidade ao rei. Os laços de fidelidade e compadril de compromisso eram imensos nesse período já. É como nós falamos aqui, os laços de fidelidade e compadril eram mais fortes até que os laços de sangue. Por isso que é uma sociedade orgânica, com tecido católico, e tendo a Santa Igreja como motor, mesmo nos períodos turbulentos, com vácuo de poder, com pequenos poderes lá brigando entre si, a Santa Igreja ia lá e dava a palavra. Era uma sociedade construída sobre bases fortes católicas. Vamos colocar assim. E o poder real passa também a se expandir. Passa também a se expandir. Por quê? Porque começa a comprar terras. Luiz passa a comprar terras também, voltando assim à retomada também das sucessões dos herdeiros. E bem como o confisco dos feudos que tinham vassalos rebeldes e tinham nobres rebeldes eram punidos também. Os que não obedeciam os poderes orgânicos estabelecidos eram punidos. Começou a haver punição. Parou aquela bagunça. Acabou a bagunça. Agora é isso. Foi colocado regra. Mas podemos aqui colocar também que o grande homem da monarquia feudal sem dúvida alguma foi Felipe Augusto. Felipe Augusto por volta de 1190, 1200 fez uma grande consagração feudal, vamos dizer assim. Com a monarquia tomando os seguintes decretos. Transformando assim a França em uma monarquia feudal. Um, os vassalos passam a ter uma obrigação por escrito. Antes era mais na questão da oralidade, agora vai ter que escrever. Vai ter que pegar lá e escrever. É por isso que também, desta época para frente, você tem uma grande quantidade de manuscritos medievais. Os historiadores conseguem achar muitos pedaços de manuscritos daquela época, mostrando como que foi este período. Porque muitas coisas passam a ser escritas. Que a Santa Igreja Catônica, claro, também tinha seus registros, porém o poder temporal também passa a exercer mais a questão da escritura. Passa a escrever mais. A escritura, a obrigação, direito à propriedade de terra, passa a ser escrito. Não passa a ser apenas por uma oralidade, ou uma questão de uma cerimônia. Não, também passa a ser escrito. Também, dois, uma ampliação de vassalos reais, os vassalos ligados ao rei. Foi ampliado. Você tem um número maior de vassalos ligados ao rei. Deviam compromisso ao rei. Muitos deles eram nobres, outros nem tão nobres, mas eram ligados ao rei. Três, o conselho de vassalos, que nós assistimos no nosso último vídeo, que eu já comecei a cantar a bola aqui, dos conselhos e vassalos, passa a ser ampliado. Olha só que novidade. E passa a ser ampliado para todo o domínio. Uma espécie de corte, de corporação de vassalos. Olha só que interessante. Olha só que período interessante, gente. Estamos vendo aí já uma modificação. Uma modificação. Quatro, a organização tributária. Antes era uma bagunça. Cada um cobrava o que queria. Era aquela coisa. Não, agora passa a ser organizado. Organizado. Cinco, uma organização de serviço militar. Ah, existia serviço militar entre os feudos. Os feudos entre os senhores feudais, os grandes proprietários com o vassalo. O vassalo tinha que prestar serviço militar, etc. Durante 40 dias nós assistimos a nossa última mini-aula. Agora passa a ter uma cavalaria nacional. Poder militar nacional. Composto por nobres e também vassalos. Treinados. Fazendo juramento. Com a espada abençoada. Com todo aquele método que nós vimos na nossa última mini-aula. Com a Santa Igreja Católica à frente também. Antes era 40 dias por ano. Era limitado a questão fronteiriça de cada feudo. Não. Agora o império passa a ter a sua cavalaria permanente. Para proteger as suas divisas. Isso faz todo sentido, gente. Isso aí faz todo sentido. Porque passa a ser uma monarquia feudal. Não há mais a questão dos poderes regionalizados. Não há mais necessidade de cada feudo ter uma cavalaria também. Passa-se a cobrir tudo. A cobrir tudo. Seis. O rei também criou um cargo chamado bailios. Bailios. Que eram como se fossem os juízes. Os fiscais. Que aplicavam as leis reais. Essas leis que eram baseadas em cima da catolicidade. É do catolicismo. Da questão do início. De estudos que a Santa Igreja Católica começa a fazer. Sobre o direito natural. Aí, claro. Mais para frente. Você teve maior questão de estudos. Sobre o direito natural. Já com São Tomás. Enfim. Com Salamanca. Mas as leis já começam a ser estabelecidas mesmo. Que de uma forma ainda menor. Começa a ser estabelecido leis. E essas pessoas tinham os poderes de fiscais. De julgar os processos. E de cuidar de questões fiscais. Dos domínios. É. E sétimo. Esse é um ponto importante aqui. O Império Francês ganha várias guerras contra a Inglaterra. Falando aqui de Império Francês. Vale aqui nós falarmos que esta etapa das mini-aulas. Essa temporada. Vamos falar da França medieval. É. Começa a anexar as terras conquistadas. Que pertencia à Inglaterra. Pertencia aos ingleses. Que eram feudos ingleses. Que eram feudos do rei da Inglaterra. Começa a ser anexado. Ao território francês. Dentro do próprio território francês. Você tinha muitos feudos. E feudos. Inclusive. Dos próprios ingleses. Que no caso. Os franceses começaram a mandar eles de volta. Começaram a ganhar guerras. E falaram. Saiam daqui. Aqui é nosso. Começaram a estabelecer uma ordem. É isso que é interessante também. Felipe Augusto. Então teve um papel de suma importância. Para a incorporação da monarquia feudal. Na nossa próxima mini-aula. Vamos continuar. Falando sobre as monarquias feudais. Falaremos sobre São Luís. Felipe o Belo. Enfim. Continuaremos aqui com essa dinastia. Porque temos uma nova dinastia para conversar. Então. Não perca a nossa próxima mini-aula. Bom. Deixa seu like aqui. Se inscreve no canal. Gostou desta mini-aula. Assista as outras. Se você está chegando agora. Temos outras nove mini-aulas. Para você assistir. Só procurar na entrada do canal. A playlist com as nossas mini-aulas. Siga-me no Twitter. Arroba Ribeiro Católico. No Instagram. Arroba Observatório Católico. Entre na nossa comunidade do Telegram. Você será muito bem-vindo por lá. T.me. Observatório Católico. É muito importante você entrar lá. Porque todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo. Por exemplo. Mais uma mini-aula. Vamos lançar o link lá. Você vai ser avisado de toda forma. Que tem vídeo novo por aqui. Tá bom? Muito obrigado. Reze bastante. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. E até breve.